Olá turminha, tudo bem? A professora está morrendo de saudade de vocês. Hoje vamos conversar sobre algo muito especial? Quem gosta de ter amigos? Ah, é muito legal, né? Ter um companheiro para todas as horas, uma pessoa que você pode contar. E para você, o que é amizade? Ah, muito bem, é carinho, afeto por uma outra pessoa. Ah, muito bem. E você, está com saudade do seu amigo? Ah, deve estar muito grande essa saudade, né? E que tal a gente fazer algo especial para expressar nosso carinho pelo nosso amigo? Você topa? Então, vamos fazer um origami de coração? Eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar você a fazer passo a passo do origami de coração. Vamos lá? Quem não conseguir, pede a ajuda de um adulto aí da sua casa, o papai, a mamãe, quem tiver com você. Combinado? Então, você vai pegar um quadrado como esse. A minha medida é 10 por 10. Você pode querer fazer menor ou maior. Fez esse quadrado? Você vai pegar, ó, pontinha com pontinha e dobrar. Dobrou, ó, igual a professora fez. Abre novamente. Aí vai ficar essa marcação aqui no meio, está vendo? Aí essa pontinha você vai dobrar até a marcação, ó, está vendo? Até a marcação. Essa de baixo até em cima, ó, até encostar lá em cima. Ó, aí vai ficar esse desenho. Ficou esse desenho? Aí você vai começar a formar o seu coração. Então, você vai pegar essa primeira parte e dobrar para cima, ó. Está vendo? Essa outra parte e dobrar para cima. Olha lá, já está dando o formato do nosso coração. Agora, você vai começar a dobrar as pontinhas para fazer o formatinho exato do coração, ó. E esse é o nosso coração. Assim que você fizer o seu, tire uma foto, poste lá na agenda para a professora ver. Combinado? E por hoje nós ficamos por aqui, ó. Beijos!